É bonito, mas é assustador, né, meu irmão? A água. Olha o barulho. Bora, João! A chuva, João! Eita, travada boa! Olha aí, galera, que beleza, tá vendo? A chuva chegou, hein, Saloá! Olha que beleza! Olha lá! A chuva aralha, olha lá! Beleza! Bora, Damião, se rindo! Olha a água aí chegando! Olha a água chegando! Tá vendo? Beleza! As cachorrinhas aqui se amparando da chuva Tudo com medo! Olha lá! A chuva chegou, minha gente! A chuva chegou e chegou bonito! Olha lá! Lá pra trás, ó! Aê! E tá bem fechado! E tá bem fechado! Ó! O riacho aqui, minha! Que belezura! E a tendência é a tendência é a chuva é mais, minha gente! Que beleza! Fala, minha gente! Fala, minha gente! Boa tarde! Ó! A chuva chegou, hein, Saloá! E eu tô aqui, mas Damião... Se rindo, né, Damião? Se rindo! Eu tô aqui, mas Damião aqui, ó! Damião... Cabineirinho, que é... Ó! E a chuva chegou e eu resolvi mostrar pra vocês um pouco! Agora eu vou ter que... Lavar a calçada! Vou ter que levar a calçada aproveitando a água que tá correndo! Vou correr! Corre! Que é de noite! E acho que vou pescar, minha gente! Porque a tarde tá boa! Um abraço pra vocês aí, né? Inscreva-se no canal! Deixa o like! E compartilha o nosso vídeo que tá bonito, né? Com certeza! Chuva é... Tudo de bom! Show! Olha, ó! Já subiu na minha calçada! Olha lá! Aí eu tenho que aproveitar e já preparar um rodumbaldo... Mas na hora que baixar... Eu já... Que baixar, eu já limpar! Olha lá! Tá indo lá pros carchorrinhos, ó! Olha lá! Ó! Água que cai da minha calha do prego! Beleza, hein? Deixa um buracar aqui que... Que a prefeitura arrumou, ó! Caiu aqui, parece uma cachoeira! É bonito, mas é assustador, né, meu irmão? A água! Ó o barulho! Se renda! Se renda! Se renda! Se renda! Opa, e aí? Se renda! A da renda! Ó o seguinte... O seguinte que eu mebrou! Eu dou a própria água... E vai jogando! Vamo lá! Se te mebrou! É! Eu vou tirar o lado da pele, falar com a cara, mas daí vem que vem, né? Eita, que é a morte, né? Eu vejo que eu posso ficar resolvido ali É, tá vendo aí? Bora Agora é só passar o olho Passar o olho Se não precisa ele já vai escorrer por ele mesmo, né? É não, aí ele já vai escorrer por ele mesmo Opa Opa Final Agora se chover e sujar de novo, virar de novo, né Daniel? É Olá minha gente, olha Que beleza Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu esse vídeo Depois da chuva, como vocês viram Eu arrumei a mochila e falei Vou para o açude Jogar a isca para ver Se a astraíra pega E tá bom demais, gente, tá lindo aqui, olha Olha que tarde maravilhosa, gente É, isso é uma benção de Deus, não é? Se passar o cantando Show de bola E vamos lá, vamos colocar A isca na água aí para ver se as bitelonas pegam Né? Meu nome é Beto Viola Canal Viola e Fogão Duplo Beto Viola e Jessé Saló, Pernambuco, Brasil Vamos pescar, minha gente Vejam só como tá A fazenda São João hoje, olha O açude, minha gente Olha que coisa mais linda, gente Essas imagens Eu tenho certeza que nunca mais eu pego Olha Você vê o céu Lá em cima E vê também no açude, olha Olha que beleza Diga que não é linda Show de imagem, gente Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A isca no anzol lá Pedação de sardinha Anzolzão grande E vamos lá, vamos jogar Que hoje promete Eu tô com fé, né? Depois de uma chuva dessa Nem que seja Depois que anoitece Porque é o seguinte Ontem mesmo Eu peguei a noite, né? Elas estão beliscando aqui mais A noite Tanto que as últimas Que eu peguei Olha lá, tem beliscando Peixe pequeno As últimas que eu peguei Foi de noite Eu só fui gravar em casa Como vocês viram, né? Olha lá Não sei se minha boia tá alta Ou não Vamos lá O negócio tá bom Tem uns peixinhos pequenos beliscando Olha lá, vê se vocês veem a boia balançando Olha lá Tá vendo? Tá vendo? A boia balançando Dá uma chamadinha Opa Opa Tá vendo? Mas é esse peixe pequeno Querendo roer isso Olha lá Viu? Olha lá Dá uma chamadinha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Opa 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 Não Opa, tá ficando Parece que é pequeno Parece que é pequeno Traídinha pequena E vamos ver Vamos lá Pega bichinho Tá beliscando mais só os peixinhos pequenos Ó Ó Ó Ó Como é que tá lá Ó Ó Ó Ih É peixe pequeno ali, né? Afunda e não afunda Afunda e não afunda Bora bichão, pega aí Deixa eu mostrar pra pessoa Vamos até aqui De novo Um lugarzinho bom Ó Aqui eu peguei uma Essa noite Eu peguei uma no dia que eu vim aqui, ó Ó Vamos lá Vamos ver Pois é Pois é, minha gente É Tem o dia do peixe e o dia do pescador, né? Como vocês viram, o dia tava muito lindo A tarde depois da chuva tava muito lindo Mas Eu só peguei Ainda bem Peguei uma traíra e a noite Já na hora de ir embora É mais sete da noite por aí Mas foi muito bom como vocês viram Tava muito lindo Me diverti E agradeço A todos vocês que assistiram O nosso vídeo até aqui Abraço, minha gente E até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau Nossa pescaria agora acabou A noite chegou, vamos pegar a estrada A lua nasceu bem avermelhada Agradeço, senhor, com muita alegria E pro seu seguidor Diz até outro dia